MC Tiozinho, no movimento lento Lento, 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 muito lento, 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 muito lento, lento E o movimento é muito lento pra cima Cima, 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 vai pra cima, 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 vai pra cima, cima, cima É o movimento de lado De lado E o movimento é lento Lento, 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 muito lento, lento, lento Muito lento, 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 e o movimento é lento Lento, 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 muito lento E o movimento é muito lento É lento, é lento Lento, 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 e o movimento é lento Agora chama vovó, titio, papai, a mamãe, a sobrinha, a netinha E o movimento é lento, 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 lento Muito lento, muito lento, 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 e o movimento é muito lento, 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 pra cima Cima, 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 cima Cima, cima, vai pra cima Cima, cima, não pra cima Cima, 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 vai pra cima De ladinho E o movimento é lento, 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 e o movimento é muito lento, lento, lento Quebradinha Quê, 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 quê É lento, lento, lento e o movimento é muito lento, lento, lento e o movimento é muito lento, é lento. MC tiozinho no movimento lento.